Oi, eu já vim falar pra vocês de um tônico com uma tecnologia incrível que a Ibera criou. Então, se você é novo, já se inscreva no meu canal, se você gosta desse tipo de conteúdo aqui, que é feito pra vocês, prazer, sou a Ju, esse canal lindo, maravilhoso aqui pra vocês, para nós, né? Abaixo eu vou deixar o link da minha bio do Instagram, onde lá vocês podem encontrar todos os meus produtos parceiros que eu uso, que eu amo, que eu realmente aprovo e recomendo, não é só marketing, tá bom? No caso do Sorobital, Velo da Ibera Paris, é isso, ele virou meu novo xodó. Vou deixar fotinhos aqui passando durante o vídeo pra vocês verem, mas se vocês me seguiram lá no Instagram, Jossantana Dicas, lá tem vídeos e fotos de antes e depois reais das pessoas que compraram, aprovaram, então recomprando essa maravilha. Fiz uma colinha pra vocês sobre ele, que é muito importante, que ele é uma terapia de fertilização. Os cientistas observaram que o cabelo do bebê no ventre da mãe tem um crescimento regular, porém o nascer cresce aceleradamente em um curto período de tempo. Concluíram que esse fenômeno está relacionado à absorção do colostro materno, considerando a primeira vacina do bebê que contém hormônios, vitaminas, proteínas, sais minerais e ácidos importantes para a saúde capilar do bebê. Com base nesse avanço científico, a Comestologia trouxe a biomítica do leite materno para fins de crescimento capilar. A Ibera Paris é a primeira a trazer essa inovação através dessa linha Velo, que também tem o chapulho no condicionador, que eu ainda vou ter, testar e trazer o resultado pra vocês. O super tratamento biomético do leite materno acelera o crescimento dos fios, devolve a vitalidade dos cabelos com a tecnologia. Ele consiste principalmente no agrupamento dos ativos e estimulantes biométicos do leite materno. Isso aumenta a energia celular e protege os fibroblastos foliculares frente ao estresse oxidativo, combatendo a queda dos cabelos, estimulando o crescimento e recuperando o seu aspecto saudável e forte. Qual o modo de uso, Ju? Após lavar, fazer lá a sua etapa do cabelo normalmente, você vai borrifar o soro vitalveiro, assim, diretamente no corpo cabeludo, onde você tenha falhas, o cabelo mais ralo, que você queira estimular o crescimento de novos fios e faça movimentos circulares, tá? É recomendado o uso diário. Então, ele é importante você usar diariamente nas suas lavagens, para você ver o resultado ainda mais rápido, né? Para melhorar a sua autoestima, crescer cabelo, eu quero, porque aqui meu cabelinho é fino. Uso diário. Não é necessário enxaguar, mas é necessário que você use sempre o cabelo limpo. A recomendação do tônico vê-lo, tá? Para que você tenha mais ainda esses resultados incríveis que todo mundo está usando. Várias blogueiras grandes, né? As falhinhas aí. E as pessoas que estão comprando também essa maravilha aqui, tá? Então, eu tenho um link já com desconto dele no site confiável, que vai chegar na sua casa, produto original, tá bom? Que você pode ir lá botar seus dados, seu endereço, fazer boleto, comprar no cartão, parcelar, tá? Que eu tenho o link direto do site da Ibra, que é de confiança. Ele vem em 90ml, tá? E geralmente, gente, ele esgota muito rápido, porque como é uma tecnologia que vem de fora e tem muita gente comprando, é meio que eu estou louca pelo shampoo e pelo condicionador. Mas o tônico já está comigo há um tempinho. Eu estou amando e eu espero em breve vir nascer muito, 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 muito mais cabelo. Que eu já estou vendo muitos cabelinhos novos, tá, minha gente? Muitos cabelinhos, porque eu prendi com o grampinho, mas eu estou vendo muitos cabelinhos novos arrepiadinhos. Eu quero muito ter essa franjona nova aqui, onde meu cabelo tem bastante falhinhas. Então, se você gostou, tá com a sua autoestima abaixo. Também, de uai, eu tenho entrada, eu tenho falha. Eu tentei de tudo, gente. Bora lá pegar um produto com tecnologia importada, com eficácia, com benefícios para a saúde do nosso couro cabeludo, tá bom? Super beijo e até o próximo vídeo.